E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise para os jogos do dia 29 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo jogo do Havaí contra o Sport, nessa partida aí nós temos o Sport muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B, segundo colocado atrás somente do Vitória que faz uma campanha muito boa, né? O Sport vai jogar fora de casa contra o Havaí que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e nós temos aí o Sport com leve favoritismo apesar de jogar fora de casa, mas eu não vou pegar essa aposta a favor do Sport, eu vejo tendência também aí no jogo truncado, de poucos gols talvez o Sport faça 1x0, talvez seja 1x0 e o abaixo de 2,5 é a minha sugestão de aposta. Beleza? Abaixo de 2,5 aí é a sugestão que eu deixo pra vocês. No jogo do Vitória contra o Tom Bense, e aí o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Vitória, 55 pontos conquistados, o Vitória vai enfrentar o Tom Bense que é o segundo time dentro da zona de rebaixamento. Então é aquele jogo que o Vitória joga dentro de casa, onde tem um bom aproveitamento, Tom Bense fora de casa sofre muito, cai muito o rendimento dele e o Vitória tem tudo pra vencer, né? Nós temos uma cotação de 1,50 lá na 8-8-bet, eu deixo essa sugestão de aposta pra vocês, mas também acredito que o Vitória consiga vencer por mais de um gol de diferença. Nós temos o menos 0,75 de handicap asiático ou até o menos 1, pagando melhor, que fica aí a critério de vocês selecionar ou não. Então, beleza? Saindo agora da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos lá pra o Espanhol da 2ª Divisão. Nós teremos aqui o Leganês contra o Racing Santander. E nessa partida eu vejo um jogo pegado, um jogo truncado entre essas duas equipes que estão ali, ó, próximas da tabela de classificação. São 3 pontos de diferença apenas de uma pra outra e o Leganês joga dentro de casa, tem um bom aproveitamento jogando como mandante, mas o Racing Santander acaba não perdendo tanto aproveitamento assim quando joga como visitante. Então, acredito no jogo truncado, jogo equilibrado entre as duas equipes, minha sugestão de aposta é o abaixo de 2,5. Beleza, galera? Depois nós vamos lá pra Inglaterra, Championship, o chefe do Wesley contra o Sunderland. E nessa partida aí o Sunderland entra como favorito, até porque tem ali 3 derrotas apenas, enquanto que o chefe não venceu nenhum jogo. Ah, joga dentro de casa? Joga. Mas é um jogo onde o Sunderland entra com leve favoritismo. Um mercado que me chama a atenção pra esse confronto é o ambas marcam. O ambas marcam pagam 1,70. Então, essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo pra vocês. Ambas marcam nesse jogo do chefe do Wesley contra o Sunderland. Beleza? E depois, pra encerrar aqui, o Querétaro enfrenta o León no Campeonato Mexicano. E nessa partida nós temos um jogo bom entre as duas equipes, né? Duas equipes que marcam muito gols, média de gols altíssimas. León entra com leve favoritismo e é um cenário ideal pra ambas marcam também. Sempre que uma equipe que ela é favorita joga como visitante, a tendência é que ela faça gol. Mas o Querétaro ali, com o seu mando de campo, sempre fazendo seu golzinho também, ó. Dos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, bateram ambas marcam. Então, a tendência que tem pra essa partida e a sugestão de aposta que eu deixo pra vocês. Beleza? Ambas marcam. Eu também gosto dessa cotação, ó. De 1,75. Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Dupla do dia. Vamos lá. Eu vou formular a dupla do dia com esses dois jogos aqui com tendência de ambas marcam. E eu vou torná-los mais seguros, né? Vou colocar acima de 1,5. Acima de 1,5 no jogo da Championship e acima de 1,5 no jogo do Campeonato Mexicano. Nesses dois jogos, acima de 1,5 é a dupla do dia que eu recomendo pra vocês. Beleza? Então, esses são meus palpites de hoje. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos apostadores. E nos vemos amanhã com mais um vídeo de palpites aqui do canal.